Olha essas panelas. Isso é uma maravilha, né? Pra fritar uma carne de porco, pôr na conserva, né? Tem a panelinha de ferro, acho que dela, que tá aqui. Ainda tem? Tem. Aqui, ó, que ela cozinhava, fritava pra nós, ó. Olha, olha lá! Coisa mais gostosa da comida aqui. Ela dá vontade de chorar, cara. Tô de chorar, cara. Lembro dela, cara. Isso que ela se foi, né? Como se diz? Mãe, mãe. Deveria ser eterna, mas... Tem como, né? Meu Deus! Mas... Ela tá bem, graças a Deus. Tá descansando, porque ela tava sofrendo. Mas eu senti uma falta, entendeu? Que eu lembro dessa paneirinha, que era sempre quente, hein? Olá, pessoal! Hoje, a nossa viagem é no município de Bocaina. Bocaina. Aqui, em Minas Gerais. Em meio às montanhas e às serras que cercam a região, nós encontramos o Nilton. Encontramos também o seu irmão, o senhor Otacílio. E aqui, no sítio da Lavrinha, eles vão abrir as portas e contar pra gente a história de sua vida. Como foi a infância, como viveram no passado, como foi a adolescência e como vivem, ainda hoje, aqui no clima pacato do interior de Minas Gerais. no curral. No curral, as vaquinhas já estão chegando. Vamos lá, mostrar. Eles tirando o leite, prozeando e contando as suas histórias de vida. Como disse o meu netinho, o Joaquim, ajude o meu avô a chegar em 6 mil milhões de inscritos no canal do YouTube. Quero pedir pra vocês, deixem seus likes, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Nos ajudem a continuar levando para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. Mais um pedido, queria também pedir a vocês pra visitar o canal da Nana Borgatti. Vai lá, assista as histórias de vida do Luizinho, do Joãozinho, do Zezé, do Geraldinho, da Aninha, da Mariquinha, do Aristides e de todos os outros que estão no nosso canal. Vem comigo pra mais uma viagem, pra mais uma história de vida aqui em Minas Gerais. Vem comigo! Senhor Otacílio, como vai? Tudo bem? Podemos ultrapassar as porteiras? Já está chegando o final da ordenha? Falta duas. Falta duas ainda pra tirar. Essas meninas, qual o nome dessa? É a Bordada. É a Bordada. Já está dando mamar pro Bezerrinho. E essa bonitona aqui? É a Esperança. Com essa cor dourada. É a Esperança? É a Esperança. Que beleza. Olha só. Primeiramente, é um prazer estar aqui na sua casa, contar um pouco da sua história de vida. Não é? Que é Sítio Lavrinha? Sítio Lavrinha. Sítio Lavrinha. Aham. Senhor Otacílio, quantos anos? Eu estou com 56. 56. Nasceu aqui? Nasceu. Nasceu. A casinha do meu pai era ali. A casinha do pai era ali embaixo? Era pertinho que ali. Era de pau a pique, né? De pau a pique? Aham. Não existe mais? Não, não. Não existe mais. Essa casa azul é a casa do senhor? É, essa foi eu que construí ela. Essa o senhor construiu, já é uma casa mais moderna. É. É isso? Eu vi que lá tem paiol, tem chiqueiro, né? Todas as tradições da roça. E aqui o senhor nunca saiu pra trabalhar em outro lugar? Ou o senhor já foi trabalhar fora, voltou pra cá? Como que é? Não, eu nunca saí daqui, não. Trabalhei assim nas fazendas, mas perto aqui mesmo. Toda a vida, a vida do senhor é aqui. Uhum. Nasceu, se criou aqui. Uhum. Escolaridade. O senhor chegou a estudar ou não? Eu estudei muito pouco. Até que série? Até a segunda. Até a segunda? Uhum. Mal consegue assinar nome? É. Como era a vida no passado? Quantos irmãos? Oito. Oito irmãos. Sete irmãos, né? Sete. Sete? Oito com o senhor. Família de oito irmãos. O pai era o? Luiz Correio. E a mãe? Afoncina de Almeida Correio. A dona Afoncina. Ah, que legal. E aí, aqui temos um irmão que é o Newton. Vem cá, Newton, que é seguidor do canal. Como é que você tá, menino? Estou. Beleza? Seguidor do canal. Tá com um chapelão igual o meu, cara. Parecendo, né? Que isso, rapaz. Ah, que prosa, hein? Olha só. O Newton também vai contar um pouco da história de vida dele pra gente. Nós vamos andar por aqui pra relembrar o passado, né? Como foi na infância, como foi toda essa história. Que eu acredito que foi uma infância boa. Com muitas dificuldades. É, mas foi boa, né? Sofrida, mas era boa, né, irmão? É, sofrida, mas era boa. Sofrida, mas era boa, né? Aham. Começou a trabalhar cedo? Eu comecei com dez anos. Eu comecei a trabalhar. Dez anos. Vou fazer o seguinte. Tem mais duas vacas pra tirar o leite. Vamos chamar elas pra dentro? Claro. Dá pra chamar? Então vou deixar o senhor chamar. Pode chamar. Ah, vai botar ração? Aham. E você é o? Luiz Otávio. Luiz Otávio. Como que vai? Tudo bem? Você tem quantos anos? Tenho nove. Nove anos? Fiquei sabendo que até leite você tira. Tiro. Hã? Tiro. Até leite. Você ajuda o pai aqui na lida? Sim. É mesmo? Você tem o prazer em fazer isso? Conta pra gente o que mais que você faz aqui no sítio. Ah, eu mesmo. Eu brinco, ajudo a minha mãe. Abrinca também? Brinco, ajudo a minha mãe. E também... Hum. É, mais ajudando. Mais ajudando. Com quantos anos você aprendeu a tirar leite? Nossa. Ué. Tô entrevistando você. Né? Eu preciso saber com quantos anos você aprendeu a tirar leite. Você tá com quantos anos agora? Agora eu tô com nove. Com nove. E com quanto você aprendeu a tirar o leite? Eu acho que foi com sete. Com sete? Dois anos atrás? Com sete. Por aí. Por aí. Uhum. Conta pra nós aqui do canal. Como foi a primeira experiência. Vem pra cá. Enquanto a vaca entra. Vem pra... Abre a porteira pra nós, Luiz Otávio. Entra pra... Abre a... Tem um monte de gato junto com os bezerros. Ah, o gato aqui pode dar certo. Hã? O gato aqui pode dar certo. Mas como é que pode? Gato com bezerro? Dá certo isso? Ah, não sei. Não sei. Hã? Não sei. Que beleza, rapaz. Aqui. Enquanto o seu pai vai lá... Deixa eu botar um microfone em você. Eu sei que eu tô gostando de bater um papo com você. Enquanto o seu pai vai pôr na vaca ali. Que eu quero ver se você sabe tirar leite mesmo. Ah, eu tiro. Mas eu quero ver. Falar até papagaio fala. É. Falar papagaio fala. Eu quero ver se você tira leite mesmo. Tiro. Hã? Tiro. Na mão? Na mão. Conta pra gente como que foi a primeira experiência de tirar o leite. Você lembra disso ou não? Ah, não lembro muito não. Mas... Hã? Eu comecei com um litro, menos assim, mais ou menos. Hã? Aí agora, outra vez eu tiro três por isso. Três litros de leite? Três vezes, sim. O que você tira? Hã? Você tá estudando? Tô. Vai pra escola todo dia? Tô. Estuda de manhã ou de tarde? De tarde. De tarde. De manhã ajuda o pai no curral. Você ajuda também no serviço da limpeza do curral, essas coisas ou não? Sim. O que que tem que fazer de limpeza? Juntar? Rapar aqui, né? Hã? À vez eu jogo uma aguinha quando tá muito sujo ali. Aonde? Aqui, onde meu pai tá tirando... Você joga uma aguinha? É. E aqui você rapa aqui esses negócios. Eu queria ver você rapando. Não sei. Tem enxada aqui pra nós ver como é que você trabalha? Pega a enxada lá pra nós ver. Deixa eu ver como é que esse menino... Esse menino é dos nossos, hein? Esse é. Esse é do sistema antigo, rapaz. O que que é isso? Esse não é do videogame, não. Ah lá. Já vai entrar por lá. Deixa eu ver como é que é o trabalho dele. Vai mostrar pra gente. Deixa eu te ajudar. Vou fechar pra você aí. Não dá pra fechar aqui. Hã? Fechar pra você. Vamos lá. Como é que é? Serrapa aqui. Rapou aqui. Hã? Ó. Beleza. Limpou. Aí eu vou juntando. Hã? Aí depois eu jogo lá embaixo. Aí você vai pegando aqui? Beleza. Aí daqui você leva pra onde? Lá pra baixo? Ali, ó. Onde tá perto. Ah, tem um monte ali. É. Aí quando ele tá mais cheio, a gente leva pra horta assim. De capim. Pra adubar a horta? E é muito bom como adubo? É. É bom de verdade? Uhum. É só você de filho? Sim. Tem irmão não? Não. Não? Ó rapaz, esse é o Luís Otávio. Tá vendo que beleza? Onde você vai levar isso? Já vai levar pra lá. Já vai levar pra lá? Vai rapar até lá. Vamos esperar, né? Falei só pra ele rapar aqui pra gente ver. Vai que é rapar tudo agora, então. Vamos lá, né? Aproveitar na vez que já... Hã? Como é que é? Aproveitar na vez. Já tá trabalhando, né? É. Já tá trabalhando? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você com 9 anos de idade, você tá em que série? Tô na quarta? Na quarta série. Na quarta série. Você tem um sonho na vida de ser um doutor, alguma coisa assim? Como que é? Ah, tem hora eu penso em ser jogador de futebol e no mesmo tempo trabalhar na roça. Mas eu penso mais em ser fazendeiro. Fazendeiro? 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 E por que o sonho de ser jogador de futebol? Ah, que eu gosto muito do futebol, que a gente também... Hã? Joga na minha escola, a gente faz tipo um interclasse lá. Interclasse? Não, na minha escola aí. Mas assim, tu joga mesmo? Jogo. Tu é bom de bola mesmo? Ah, eu sou um quadril. Que posição que você joga? Zagueiro. 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 Jogador de futebol. Que beleza, hein? Mas na verdade você quer ser um grande fazendeiro. Sim. Tirar leite, ter um monte de vaca. Sim. Né? Ah, eu acho que tá mais fácil ser um grande fazendeiro, tá não? Sim. É que tem vezes eu penso em ser fazendeiro. Hã? Aí tem vezes eu penso em ser jogador de futebol, mas fazendeiro eu penso mais. Ah, pensa mais em ser fazendeiro. É porque eu acho que você nasceu pra ser um fazendeiro. Hum. Né não? É. Nasceu pra ser um fazendeiro. Criar um gado, criar umas vacas, criar uns búfalos. Gosto de búfalo? Hã? Você gosta de búfalo? Hã? Eu gosto de búfalo. Faz tempo que você não vê búfalo? Agora faz muito. É, agora o povo tá danando a criar búfalo, hein? Hã? Mas enfim, você falou, 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 raspou o curral, a gente quer ver você tirando leite. Daqui a pouco eu... Hã? Eu tiro ele. Aonde? Dessa vaca. Qual vaca? Dessa grandona? Dessa aqui. Dessa? Uhum. Qual o nome dela? Pombinha. Hã? Pombinha. Pombinha? Ela é mansinha? Deixa eu ver. Agora é mansinha. Olha, rapaz, que beleza. O Pombinha vai tirar um leite seu, tá bom? A gente vai ver. Tá, Pombinha? Vou esperar, tá? Então, beleza. Vamos aguardar aí a Pombinha. O seu pai tá aqui tirando leite. Deixa eu pegar esse microfone seu aqui. Rapaz, tu é bom de papo, hein? Hã? Eu tô achando que tu tem que ser youtuber. Ai, eu tô... Tô desconfiado, hein? Tô desconfiado. Orgulho do menino? Hã? Hoje em dia não existe. Pode trabalhar na roça. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hã? Não, né? Acabou, né? Hoje em dia acabou. Hoje... Muitas crianças nunca chegaram perto de uma vaca, né? Nunca chegaram perto de uma vaca. Não é verdade? Já deu? Tirou? Essa aqui tá dando um pouquinho. Ah, olha que bonito, ó. Tranquinho. Olha lá. Que beleza. Vamos esperar porque a pombinha ele vai tirar agora. E a pombinha eu vou ter que tomar um leite no peito da pombinha. Não é não, Luiz? Não. É, ué. Você sabe tirar leite também, Niltinho? Ah, então é, gente. Aqui, esse aqui... Esse aqui é o Newton Junior. É o Newton Junior e o Niltinho também. Que é filho desse cara aqui, né, Niltinho? Que tá aqui com a gente, né? Você também gosta da vida na roça? Gosto. Gosta de tirar leite? Uhum. Esse menino aqui toca na banda da cidade, né? Uhum. Pratica artes marciais. Qual que é a luta lá? Jiu-jitsu. 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 Atleta na cidade. É fera também. Faz mais o quê? Ah, joga futebol também. Joga futebol também? Participa na igreja de coroinha. Ah, é coroinha da igreja? É, é coroinha. Coroinha da igreja. E agora, agora, ele também disse que vai comprar uma bicicleta motorizada. Ah, é. Pra fazer entrega, né? Nas farmácias. É isso? Isso. Quantos anos você tem? Doze. Tá vendo que orgulho de crianças, de meninos, né? Aqui, ó. Eu sempre arrumo roçadeira e falo, pai, arruma aí que eu ajudo o senhor. Ele ajuda a consertar a roçadeira também? Tem esforça, né? Eu tô ensinando. Isso aí, menino. Vai chegar longe, né? Na graça de Deus, vai chegar muito longe. Estamos diante de dois exemplos. Um, que quer ser jogador de futebol, mas ele quer mais é ser fazendeiro. Agora, se tu for jogador de futebol, você vai unir os dois, né? Porque você estoura no futebol, fica milionário e vai jogar bola e ser fazendeiro. Aí dá certo, não dá? Aí vai dar certo, né? É isso aí, né, rapaz? O sonho de todo menino é ser jogador de futebol, né? Essa nova geração, eles querem ser jogador de futebol, não é verdade? Porque é muita fama, muita grana, né? Muito dinheiro. E aí eles querem chegar lá, não é não? Falta mais uma? Então, beleza. Agora vai lá pegar ela. É a última pra tirar o leite. E aí nós vamos andar por aqui. Nós vamos lá na casa da mãe lá, mostrar pra vocês como é que é. Na casa da mãe? É. Aham. Mostrar ali. A casa de pau a pique era aqui? Embaixo? Essa aqui também, é. Aquela ali também é de pau a pique também? Embaixo. Água com fubá, tapão de molho. Água com fubá. Água com fubá. Aham. Elas adoram, né? Eu gosto. Vocês estão com quantas cabeças, seu Otacílio? De leite é uns. É seis. Seis? Aham. E esse leite o pessoal vem pegar ele aqui? Vende pra laticínio? É isso. O preço que não ajuda, né? É, o preço tá bravo. Menos de dois reais? Paga menos, tira menos, paga menos. É assim? Aham. Por quantidade também? Puxa vida, viu? É. Trabalha porque gosta, né? É. Mas isso porque gosta. Não dá pra parar. Então tá, pode deixar ali. Pombinha. Vai tocando ali. É. Aí. Agora tá chegando a pombinha. Vem, pombinha. Isso, pombinha. Os peitinhos da pombinha pequenininha lá. Ela dá pouco. Ela dá pouco também? Uhum. Desde criança sua vida foi esse aí também, né, seu Otacílio? Uhum. Aham. Vamos lá. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Agora é o menino que vai mostrar pro Brasil e pro mundo. Ele entra debaixo da vaca. Olha. Olha lá. Olha. Pega daqui. Gente. Ela demora pra descer. Ela demora pra descer. Ela demora pra descer. Ah, ela demora pra descer? É normal isso? Normal. Hã? É normal. Hã? Daqui a pouco ela começa a descer o leite. É. Hum. Então vamos lá. Vai, pombinha. Solta o leite, pombinha. Eu gosto de fazer isso pra descer mais. Tu gosta de puxar assim pra ela descer? É, eu desço mais rápido. Tem hora parece que tá acabando, mas ela vai descer. Ela tá descendo devagarzinho. Tá liberando. Será que não precisa conversar com ela? Ah. Não é? Não? Não. Fazer um carinho. Não. Não é? Hã? Hã? É normal ela segurar assim? É. Ela tá desmamando. É. Ah, ela já tá desmamando. O bezerro dela já tá grande? Ela não tem bezerro. É fêmea ou macho? É fêmea ou macho? O bezerrinho dela nasceu morto. Ah, nasceu morto? Hã? Pelo jeito é uma baca boa de leite. Desceu. Desceu. É agora, né? Ô, Nana Borgar. Vem cá pra tu ver o Luiz tirando o leite aqui e arrebentando. Vai lá. Deixa eu tomar um pouquinho antes da minha chegada. Deixa eu tomar um pouquinho antes da minha chegada. Deixa eu tomar um pouquinho antes da minha chegada. aqui, ó. Peraí. Peraí, tem que ser aqui. Peraí, Luiz Otávio. Tava espirrando um cê, meu filho. Vem, não. Hã? Olha lá, ó. Vai, Luiz Otávio. Mandar a barra minha aqui. Não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada. Eu tô tirando o leite. Tá uma barra brilhando. Tô tirando o leite. Ô, delícia. Que maravilha. Que exemplo, né? Hã? Hã? Não, ele é fera só. Ó. O Giovanni não sabe tirar leite. É. Vamos ver se ele sabe tirar leite. Ele arranca o pé da vaga, mas não tira leite. E a Adriana, será que sabe? Será que a Nana sabe tirar leite? Vai lá, Nana. Tirar leite, Nana. Vai lá, Nana. Tirar um leitinho. Vai, Nana. Ensina ela, Luiz Otávio. Hã? 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 Não, não. Não, não suja não, né, Luiz Otávio? É. Quer tirar, papai, não atrasar? Não atrasar. Pode ir. Você que tire. Como é que ele falou? Para não atrasar. Ah. Tirar, papai. Quer tirar? Quer que eu tire, tá? Você que sabe. Para não atrasar. Hã? Por que quer não atrasar? Por que atrasar? Hã? Na verdade, eu nem tiro tudo, né? Eu vou tirar até o meu pé da vaga e depois ele... Termina, né? Termina. Ah, é assim que acontece isso? Então, ele vai, você tira um pouco, aí depois o papai... Tira mais. Tira mais. Tira mais. Ih, o papai tá fera também, né? Hã? Hã? Essa é a vida na roça. Agora nós vamos dar uma volta com o Nilton e vamos passear por aqui. Quer vir com nós? Sim. Você quer vir com nós ou você vai trabalhar aqui? Tem serviço aqui? Não, mas agora eu só posso mesmo tirar desse e... Hã? Aí eu lavar as coisas e pôr ele no tanque. Já tá liberado? Não é, agora... Não é? Porque nós vamos andar, vamos andar. Vamos andar, Nilton, vamos. Chega pra cá então. Mandar, Michel? Por aqui? Então vamos. Vamos. Sr. Tarsílio, vamos dar uma volta aqui, tá, Sr. Tarsílio? Opa, mas quando eu pôr ele no tanque você não avisa que eu vou ajudar. O que é que você falou? Fala pro meu pai quando eu for ler no tanque é pra me avisar que eu ajude ele. Ah, meu Deus do céu. Porque eu sempre ajudo ele por ler no tanque também. Sempre ajuda? Então vamos lá. Vem cá, me presta esse microfone que agora eu vou botar esse microfone aqui no Nilton. Nilton, vamos lá. Agora é a sua vez. Quantos anos? Quarenta. Quarenta anos. Nasceu aqui. Nasci aqui. Nessa terra. Cresceu aqui. Eu morei até 17 anos. Você chegou a estudar? Eu estudei até a quarta na escolinha que tem, aqui perto. Aqui perto? É. Eu trabalhava com sete. Eu já tinha que trabalhar pra ajudar a mãe. em desfiles de cara, que era muito irmão, né? Os mais velhos aí ajudando a criar os mais novos, entendeu? Uhum. Porque eram sete irmãos. Daí trabalhava, a escola era 11 horas. Daí eu lembro que tinha um fazendeiro aqui do lado. De manhã, antigamente você catava muito esterco, sabe? Esterco da vaca seca. Você catava e não fazia com os montes no meio de pasto. Eu já fiz isso. É, daí eu fazia isso quando eu era criança. Fiz isso. Eu catava até umas dez horas. Enchia saco de esterco pra vender. É. Deixava lá e vinha correndo. Pegava... Nós não tinha... Como você diz, não tinha mochila não, entendeu? Pra ir pra escola, né? Tinha aquele saquinho de arroz. Como que era a casa? Vamos ali que eu vou mostrar. Eu carreguei caderno no saquinho de arroz. Saquinho de arroz, é. É. Alguns tinham embornal, né? É, embornal. Ah, depois vai pra frente a avó fez um embornal. Uhum. Eu percebi aqui... É que aqui tem uma riqueza de água, né? Tem uma fartura de água. Essa bica aqui, ó. Nós já tomava... Hã? Nós já tomava banho muito tempo. Olha. Que gelada, né? Aqui é a bacia que nós tomava banho. Essa bacia que vocês tomavam banho? É. Olha só, cara. Essa aqui, ó. Você vê, tá aí. Então, provavelmente, quando era outra casa aqui... Quando era outra casa... Não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica. Não. Eu tomava banho na bacia ou naqueles... De manhã acordava e vinha buscar água na bica. O que que é isso? Essa aí é essa tigela de... Ai, tigelinha. É. Que legal, rapaz. De louça. Hã? É, ué. Ai, que bonitinho, hein? O que? Que tigela. Coisa mais linda, rapaz. Eu lembro que a mãe lavava a roupa aqui, ó. Olha só. Daí tinha aqueles batentes de talba. Hã? Lavava a roupa aqui, ó. Na bica. Batia. E estendia na gama pra quarar. Pra quarar. Pra quarar. Entendeu? Sua mãe fazia isso? Minha mãe fazia isso. Lembra? Botava a roupa aqui pra quarar. Entendi, entendeu? Hã? Foi quarar as roupas. Depois, vinha de novo. Ô, Nana. Você já... Você conhece isso? Você já ouviu falar como que quarava a roupa? O que que ela foi fazer? Hã? Traz aqui, então. Hã? Coloca aqui, ó. Hã? Coloca aqui. Cadê? Aqui, ó. Ó. Põe aí na tigela. Põe aí na tigela. Põe aí na tigela aqui, ó. Depois eu vou levar elas. Aí. Fica à vontade, tá? Tem bastante ali, ó. Limão. Essa aqui tem muito. Limão. Aqui. Ele tava falando pra gente aqui. Que a mãe batia roupa aqui. Batia roupa. Batia roupa. Batia roupa aqui. E botava pra quarar na grama. Você já viu isso ou não? Ó. Você conhece essa história, pelo menos? Conheço porque a minha avó fazia isso. Para a roupa? É. Só que assim. Na casa da minha avó não era roça, era na cidade mesmo. Não. Não tinha grama, nada assim. A minha avó lavava a roupa batendo a roupa no tanque. Ela batia. Ah, no tanque. Batia, tava batendo a roupa. Hã? Depois ela enxergava e servia, né? Aham. Então ela já viu. Aqui já aproveitava a grama que não sujava e já... Aqui fazia... Em cima da grama. Na grama, não é isso? Então vamo lá. Tem um laguinho ali, que legal, ó. Muito top. E aqui? Esse laguinho inclusive foi eu que fiz quando era criança. Você que fez? Ficou aí até hoje. Falei, mãe, vou fazer uma laguinha aqui até hoje, entendeu? Aí soltava uns peixinhos ali, deus quando vazava, né? Ficou aí. Quer mexerica, Nana? Serviço de criança. Vocês querem mexerica, gente? Olha lá, ele vai lavar agora na bica. Olha lá. Vai lavar as caçambas, né? Aqui... Aqui era a casa... É, pra frente lá... Onde a mãe morava? É. Pra frente lá era dobro, entendeu? Por baixo. Daí aqui que ela aumentou. Esse aqui com lajota, entendeu? Ainda tem adobe? Tem, vem cá. Tem? Esse aqui já foi feito de novo. Eu que fiz pra ela, entendeu? Vim aqui fazer cijolinho. Mas achei legal a casa rosa, né? É. Então parte dessa casa... Aqui fez... Parte dessa casa é de adobe? É. Pau a pique, tá vendo? É, só tá embolsado com cimento, mas por dentro aqui é pau a pique. Tem madeira nas faredes? Tem. Cara, vem cá. Entra aqui, Nana. Vamos ver aqui. Olha que bonito, hein? Aqui foi... Aqui é de lajota, viu? É. Mas aqui pra dentro... Só que foi... Hoje você falou que é da sua irmã? É. Mais nova. Aí ficou pra sua irmã a casa. É. Aqui é o forro. É. Meu avô que fazia essas esteiras, né? O forro de esteira, seu avô que fazia? Fazia. Cara, que legal, rapaz. Um fogãozinho. Um fogãozinho de lenha. Aqui, ó. Aqui, ó. Ainda tem uma parte do alho, né? Tem, não. Tem. Aqui, ó. Aqui era o quarto do meu e do meu irmão. Aqui, ó. A gente dormia aqui, ó. A caminha minha era aqui, ó. Eu dormia atravessado aqui. Meu irmão tinha outra cama aqui. Entendeu? Eu dormia aqui. Ficava ali e eu aqui, entendeu? Mas aí o quarto? Era quarto. Mas cabia uma cama aí? Duas caminhas. Eu dormia assim, ó. Pequenininho. É, pequenininho. Eu dormia aqui atravessado. E o meu irmão dali, entendeu? Daí depois, mais pra frente, que daí eu fui crescendo um gadinho, né? Comprou uma belichinha. Uma beliche. Daí dormi em cima e embaixo. Era aqui. Passei até 16 anos. 17 anos. Aqui. É. Nasci aqui. A cozinha era assim mesmo? A cozinha era... Aqui era... Vermelhão. Daí minha mãe... Aqui você vê adobe, ó. Ainda tá com cimento, ó. É. Só que foi cimento que foi... Depois por baixo vai dar pra ver melhor. Janela, tudo antigo. Janela aqui tem mais de... Ah, tem muito mais de 100 anos. Janela. Olha a janela. Madeira maciça. É. Né? E ainda tem algumas que tem tramela, né? É, tramela. Olha que bonitinha a janela, gente. Tem umas que tem tramela. É, tudo coisinha da mãe. Ah, isso aqui... Isso aqui era do tempo da sua mãe? É, tudo coisinha dela. Esses negócios era... É. Que ela gostava. De enfeite. Olha que legal. Aqui foi o que eu dei pra ela no dia das mães. Aqui, ó. Menino Jesus. Hã? Diga, eu dei o presente pra ela no dia das mães. Que deu pra ela. Uhum. Isso aqui recorda ela, nossa. Olha essas panelas. Tudo é. Isso é uma maravilha, né? Pra fritar uma carne de porco. É. Pôr na conserva, né? Tem a canelinha de ferro, acho que dela que tá aqui. Hum. Ainda tem? Tem. Aqui, ó. Que ela cozinhava. Foi e tava pra nós, ó. Olha, gente. Olha lá. Coisa mais gostosa que ela comida aqui. Que ela dá vontade de chorar. Hã? Tô de chorar, cara. Sério. 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 Lembro dela, cara. Sério. 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 Mãe deveria ser eterna, mas... Tem como, né? Meu Deus. É. Mas... Ela tá bem, graças a Deus. Tá descansando, porque ela tava sofrendo. Mas... Eu senti uma falta, entendeu? Lembro dessa paneirinha, que era sempre quente, hein? Desculpa. Feitava um... Minutinho, né? Quando você vir... Feitava pastel, feitava... Entendeu? É muito... Meu Deus. Faz muita falta pra gente, entendeu? O amor... Tem nem... Nem... Palavra pra descrever, entendeu? E... Daí, vendo essas paninas aí... Recorda tudo, se... Desculpa, né? Você lembra de tudo? Lembra de tudo. Lembra de tudo. Chorando, meu filho. Não sei como se ela tivesse aqui, cara. Que que ela tivesse vendo isso, né? Ela tá vindo lá de cima, entendeu? Eu acredito muito nisso. Mas... Faz uma falta, cara. Caramba. Faz. Você lembra da avó? Faz muita falta. Hã? Mas é isso, né? A vida... Por isso que eu falo. A gente tem que aproveitar agora, entendeu? É o que a gente tá vivendo aqui agora, entendeu? Ser intenso, entendeu? Tudo que você faz. Ser verdadeiro intenso que amanhã já não pertence a nós, entendeu? Então vamos fazer o bem hoje. Porque amanhã a gente já não sabe mais que pode estar acontecendo. Eu só choro de saudade de minha mãe. Não de remorso, de saudade mesmo, entendeu? É um amor que você não tem... Não tem explicação, amor, entendeu? Tão grande. Às vezes você pode... Tá errado... Ela tá sempre te apoiando, entendeu? Isso que é a preocupação que... E você sempre às vezes acha... A mãe é chata, entendeu? Nunca acha sua mãe chata, entendeu? Porque a cobra demais, né? Mãe... Amor de mãe... Quando vai embora... Entendeu? Se ela cobra é porque... Aquela que só quer se... Fica... Fica um vazio, entendeu? E ela morreu... Faleceu comigo, entendeu? No hospital... Segurando a minha mão, entendeu? Eu senti... Senti a mão dela... Tem foto, entendeu? A mão dela assim, né? Minha mão estreando... Devagarzinho... Subindo... Ficando branquinha, cara... Sai ela... Meu pai... Morreu comigo... Os dois... A mãe e o pai? Todos os dois iam no hospital... Inclusive... A minha irmã que tava... A minha irmã e a outra irmã... Que tava com ela... No hospital... A mãe... Daí só foi a minha irmã... As duas irmã... I... Trocar de roupa... Buscar umas roupas em casa... A meia hora... Ela faleceu comigo... Faleceu comigo... Como... Como que foi isso? A minha irmã tava com ela... Naquele momento... Você estava... Era a Enique... Estava e... Eu cheguei... Você estava ao lado da sua mãe... Da dona Fonsina... É isso? Tá... Você estava ao lado dela... E... Você sabia que ela ia partir naquele momento? Eu senti... Eu senti... Eu senti que o sofrimento dela era demais... Entendeu? Ela tava... Pra você ter ideia... Ela tava três meses... Sem comer... Só tomando morfina... Meu Deus... Ver a mãe da gente desse jeito... E ela até no último momento lutando... Ela nunca desistiu não... Entendeu? Sempre acreditando... Entendeu? A gente que tá ali fora... A gente vai vendo... Como é que a pessoa vai conseguir... Ficar sem alimentar durante três meses... Rapaz... Aí... Nossa... A nossa vida... Ela passa muito rápido... Nossa... Rápido... Isso a gente tem que aproveitar... Sempre ser grato... O que acontece... Às vezes... A... Vem cá, Nana... É o recorde de tudo... É que assim... Às vezes a Nana... Ela... Ela chorou junto com você... Quando você... Pegou as panelas... Quando você... Sentiu ali... Essa emoção... Lembrar da mãe... Ela também chorou junto com você... Chorou junto com o Miltinho... Porque hoje... Ela também vive longe da mãe... Assim como eu também vivo... Assim como eu também vivo... Mas... E ela fala isso também... Tem que curtir agora... Todos esses momentos... Porque... A mãe passou dos 70 anos... E a gente sabe que ninguém fica para contar história... E a gente não sabe a hora... Que vai embora... Eu acho que felizes... Felizes são aqueles que chegam aos 80... Aos 90... Que ultrapassam os 70... Porque cumpriram suas missões na Terra... Como diz o apóstolo Paulo... Combati o bom combate... Guardei a fé... Cumpriu... Foi cumprida a missão... Foi cumprida a missão... E foi embora... Mas a gente não consegue... Aceitar isso... Entender isso... A gente quer a pessoa para... Para sempre... Para sempre... Isso chama orgulho... Deus já fez... Nós para isso... Mas a gente nunca está preparado... Isso... Essa é a essência de Deus na nossa vida... Imagina... E sem saber que a gente também vai... A gente também vai... Não sabe a hora... A gente vai embora... Mas é duro... Eu não sei dizer... Seria hipocrisia da minha parte... Falar o quanto dói... Porque eu ainda tenho a minha mãe... A gente se vê muito pouco... Pouquíssimo... Pouquíssimo... Porque ela mora em São Paulo... Tem outra família também... Mas ela é viva... É... E só quem perde uma mãe... Para saber... É... O tamanho dessa dor... Ainda mais vocês... Tudo que vocês olham aqui... Vocês veem... Eu vim aqui... Às vezes... Oh meu filho... Por que você vai embora hoje... Mas amanhã vou trabalhar cedo... Não... É sempre... Nossa... Eu fico admirado... Porque eu... Eu nunca deixava... E às vezes levar alguma coisa... Tipo assim... Meu filho... Aquele negócio que eu levei para você comer... Você comeu... Entendeu? Você comeu... Comi mãe... Você comeu mesmo... Meu filho... Entendeu? É impressionante... E outra... Essa casa aqui... Eu pintei para ela... Meu filho... Você é o melhor pintor que tem... Você vê... Você pintou essa casa para inundir... Não fez uma sujeira... Tô torto... Eu era o melhor para ela... Entendeu? Mesmo você vendo que não está perfeito... Para ela era o melhor... Para ela era o topo... Entendeu? Então não tem... Para ela era o topo... Tem... A foto dela aqui... Você vê... Vamos ver... Vem para cá... Vamos ver com a gente aqui... Aqui... Eu falei... Quando ele contou isso... Você sentiu medo... Vem na mente... Não vem? É automático... Vem na mente... É fácil não... É automático... E saber que tem filho que não respeita a mãe... Tem filho que não respeita pai... Tem que ter valor... Saber que hoje... Nessa geração... É único... Nessa geração... Tem filhos que ainda batem pai... Batem mãe... Canalhas... É o único amigo... Covardes... Crápulas... Principalmente... O que acontece muito hoje em dia... O que dói na alma da gente... É os maus tratos... Já depois da velhice... É... Nos idosos... Isso dói lá no fundo da alma... É... Tudo... Tudo tem uma história... E todo mundo... Se não morrer na juventude... Vai ficar velho... Entendeu? Às vezes... Tem pessoas que... Que não gostam de pessoas idosas... Que acham que incomoda... Que acham que atrapalha... Como se ele não fosse ficar idoso... Aliás... Aliás... Quem dera que eles ficassem idosos... Né? É... Muitos deles não conseguem ficar idosos... É muito triste isso... É... Sei lá... É lamentável... Tanto coisinha dela... Isso aqui era o armarinho dela... Olha as canequinhas de plástico... Tudo típico... Muito bem colorido... Aqui... Ela gosta de cores... É... Olha o que eu falei... Ela gosta de cores... Porque eu acho que a pessoa nunca morre... É... Os tapoés muito coloridos... Olha isso aqui... Eu já comi muito nisso aqui... Eu vou pegar aqui pra vocês verem... Tem um prato... Aqui tem um em cima... Tem um em cima... Ah... Esse aí de novo... Esse aí... Prato esmaltado... Gente do céu... Já comeu nisso... Prato esmaltado... Tudo com minha avó... Que beleza... Com a vó Tonha... É... Que maravilha... Cadê o quartinho da mamãe... Onde que é? Ela dormia aqui... Aqui era o quartinho da mamãe... Aqui que ela dormia... Ela... Você... O pai você perdeu antes? Não... O pai... Eu vou contar a história... O pai... Quando eu tinha 7... Olha aqui... Ainda tem o sualho... É... Quando eu tinha 7 anos... Ele com a mãe... Não deu certo... Daí... Pô... Ele saiu de casa... Daí... Você tinha 7 anos... Tinha 7 anos... Daí por isso que eu comecei... Então a sua mãe criou vocês... Sozinha... É isso? Sozinha... É... Daí o pai foi embora... Daí a gente ficou... Com a mãe... Daí todo mundo fez isso que eu falei... Todo mundo começou a trabalhar cedo... Já um... A gente trabalhava... O dinheiro que eu trabalhava... Não era bem não... Dava na mão da mãe... Pra ela fazer a compra... Sobrava... Às vezes já dava... Comprava... Eu acho que é por isso... Que vocês têm esse amor tão grande pela mãe... Daí sobrava... Entendeu... Ela foi pai e mãe? Foi... Foi? Foi... E o contato com o pai... Vocês sempre tiveram ou não? Eu sempre... Depois que eu fiquei mais velho... Eu tinha... Entendeu... Sempre tinha vontade de ir... Quando eu era pequeno... Como é que eu ia... Às vezes tinha vontade de vir... Mas não ia... E eu vi muitas brigas ainda dentro de casa... Entendeu... Tinha muitas brigas... Entendeu... Tinha bastante briga... Mas daí eu falei... Ah... Melhor você parar aqui... Senão vai machucar um outro... Puxa... Daí... Depois de um tempo... Eu fiquei maior de idade... Eu ia na casa dele... Entendeu... Eu gostava... Eu amava ele também... Ele morava onde? Ele morava no Mauá... Daí depois ele veio... Comprar uma casa aqui... Mauá é o que? São Paulo? Não... Mauá é Estado Rio... Mauá é Estado Rio... Ele foi embora pra lá... Daí foi pra lá... Depois de um tempo... Que ele ficou meio doente... Hum... Daí ele comprou outra casa aqui... Aí na velhice ele veio pra cá... Hum... Daí ficou... Deu um derrame nele... Daí ele ficou sem andar... Durante três anos ficou na cama... Poxa... Três anos... Daí nessa tragédia... Daí eu saia lá de liberdade... Quando podia... Vinha dar banho... Ajudar dar banho nele... Trocar... Ficar com ele... Entendeu? Sabe o que eu pensei aqui agora? Eu pensei o seguinte cara... Que... Se a gente tivesse noção... Do que aconteceria no futuro... A gente deixaria de cometer tantos erros na vida... Com certeza... Não é verdade? É... Tantos erros na vida... Às vezes a gente comete erros... Pensando só no dia de hoje... E o dia de amanhã... O dia de amanhã vem... E o dia de amanhã... Eu falo isso pelo seguinte... Porque... Às vezes... Eles poderiam... Se eles tivessem consciência do que aconteceria no futuro... A vida poderia ter tomado outro rumo... Ter mais paciência um com o outro... Viver melhor... Porque o futuro... Acaba sozinho mesmo... Não tem jeito... Não é? Eu guardo uma palavra de uma tia... Que diz assim... Toda pele nova... Toda pele bonita... Toda aparência bonita... Acaba... 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 A pele envelhece... A idade chega... E aí? É... A gente tem que pensar... A gente tem que pensar no agora que... Então aqui era o quartinho dela... Aqui ela dormia... As janelinhas... Quando ela saia... Punha a tramela... Tem as travas... Ela tinha medo... É... Ela tinha medo? Tinha medo... Pessoal entrar... É roubada... É apunho em duas... Tinha tramela... Depois tinha uma trava... Segurando... Aqui tem o que? Uma sala? Aqui uma sala... Eu estou percebendo... Que essa parte aqui... Ela ainda é toda de sualho... Né? A mamãe? É... Pô... Meu Deus... Uhum... Nossa Senhora Aparecida... É... Essa casa... Olha esses quadros... Eu gosto desses quadros... É... Você ia comprar... Um carro de boi... Né? Casal de namorados... A casinha com as janelas azuis... É bem... Que legal... A esteira... A esteira... Então... Sabe o que eu estou sentindo? Essa casa... Essa casa ela foi reformada ali na cozinha só... Na cozinha... Aqui ela mantém as tradições... Aqui tem um quarto... Que mantém... Aqui mantém o sualho... Aqui ó... Aqui é um outro quarto... Aqui é outro quarto... Uhum... Olha lá... A esteira... A esteira... Também... Pode mostrar... Quando era criança... Quando era criança... Eu sentava aqui ó... O carro brincando... Estava dirigindo o carro... Você já fez isso? Que legal... Sentava ali... É mesmo... É mesmo... Essa era a máquina de costura... É... Essa era a máquina de costura... Uhum... Olha o quartinho... Rapaz... Já era a madeira... De pau a pique mesmo... Olha lá... De visita... É... Olha isso gente... Pau a pique... Uhum... Puxa... Que legal cara... Aqui a gente tem uma imagem... Sagrado coração... Que é José Maria e Jesus... Não é isso? É... José Maria e Jesus... Olha isso... Quanto tempo eu não vi um negócio desse cara... É antigo... Eu vi... Eu vendia isso aqui... Eu lembro que as pessoas iam no jubileu... Para comprar essas coisas... Nana... Que é muito bonito né... Inclusive está tendo jubileu em Barbacena né... Está tendo jubileu... Não está? Já começou Giovanni? O jubileu? Acho que começou ontem... Começou ontem... Olha lá... Mais um cachorrinho... Está vendo? De louça né... Que legal aqui ó... A bonequinha na estante... A imagem de Nossa Senhora Aparecida... Aqui o avô... Olha ali ó... Quando eu era pequenininho... Deixa eu ver... Cadê? Eu e o meu irmão... Mostra lá pra gente... Não sei se vai dar pra ver... Olha lá... Vó... Aqui o meu irmão... Eu... Deus melhorou bem... Graças a Deus né... Avô... Avó... E o vô... Esse aqui é o pai da... Da mãe... E a mãe da mãe... Esse aqui que morreu com noventa e poucos anos... Que vai ser... Vô... Esse aqui é o vô... Prima... Tio... Irmão da mãe... É que eu vou a cavalo... Com a minha irmã... Ô... Que legal... Cara... Eu era do olho... Ó... Eu tenho tanto milagre na vida... Milagre mesmo... Eu tinha na escola... Eu tinha vergonha... Chega pra cá... Pra pegar você... Eu tinha vergonha... Que os outros até... Os coleguinhas faziam até bullying... Eu era vezes... Tanto é que na foto lá... Você pode dizer... Se você vai bem... O olho era pra cá... Eu tô pra lá... É... Eu não sabia onde eu tava olhando... As vezes os outros colegas... Eu tinha classe média... Mais alto... Um pouquinho... Brincavão... Pra onde você tá olhando... Entendeu... Daí... Deu... Com 18 anos... Até fiz uma promessa... Pra Santa Cruz... Melhorar... Todo dia de Santa Cruz... Eu não trabalho... E... Tu fez promessa? É... Com o tempo... Pra melhorar... Como que chama isso aí? É... Estrabismo? Como que é? Hã? Também, né? Chama disso? É desvio, né? É desvio... Daí... Quando deu uns 8... 19 anos... Agora tá normal... Eu acho, né? Mas peraí... Mas peraí... Você tinha esse... Eu não sei como é que fala... Esse estrabismo... Desvio... Desvio, né? É... Aí você tinha o desvio... Eu tinha vergonha... Mas curou sozinho? Curou sozinho... Sozinho... Que isso? Eu fiz os pedidos... Pra Santa Luzia... Pra nunca mais trabalhar... No dia dela... Dia 13 de dezembro... Que é o dia dela... Tu fez um pedido... Pra Santa Luzia? Eu... Juro pra Deus... Melhorou... Sem fazer... 13 de dezembro? É... É... Dia do seu aniversário... Dia do seu aniversário... Dia de Santa Luzia... 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 Cara... E era bastante... Não era bastante... Era notório... Não dá pra puxar bem... Não sei se dá pra perceber, né? É... Deixa eu ver... Nossa... Consegue chegar lá... Vem lá... Deixa eu ver... Era muito... Vamos ver... Você era... Você era igual o Ticloves... Os Ticloves... Até mais... Até mais... O seu era mais que o Ticloves? Bem... Bastante... Que isso, cara... E como que foi essa promessa, meu irmão? Então... Eu fiz a promessa... Que... Os outros abusavam... Às vezes até... Parente, né... Humilhava ele por isso, entendeu? É mesmo? Eu sentia feio demais... Fazia bullying? É... Sentia feio, entendeu? Demais... A mãe ficava na braviza... Chegando... Que isso... Aí... Pediu essa promessa a Deus... Deus me curou... Se você... Então você foi lá... Tirou um momento... Para rezar... Aí você... É... De Santa Luzia... Protetor dos olhos... Eu acredito... Aí você pediu para ela... É... Pediu para ela... E prometi fazer promessa... Num lugar mais... Trabalhar no dia dela... Isso que eu... Quando é que... Santa Luzia... Se a senhora... Curar os meus olhos... Colocar a minha vista num lugar certo... Eu nunca mais trabalho no seu dia... Foi isso? Foi... Isso que eu fiz... A promessa até boa... Aí passou o tempo... Aí passou o tempo... Aí passou o tempo... Passou o tempo... Melhorou... De repente... Assim você... Ele foi voltando... É... Foi voltando... Quando eu percebi... Tá... Entendeu? Tá certo... Aí você viu... Os olhos já... Chegou no lugar... O povo não achou estranho? É... Não sei... Mas e como... Se cai um dia de semana... Dia 13 de dezembro... Como que você faz... Na empresa do seu trabalho? Você comunica com eles? É... Você comunica... Ou troca folga? Troca folga... Dá um jeito... Entendi... Ele não trabalha... Simplesmente... Eu sempre dou um jeito de... De não trabalhar... Simplesmente ele não trabalha... Que legal... Lembra... 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 Da minha promessa que eu fiz... O propósito que eu fiz... Eu tava desempregado... Eu fiz... Eu fiz um propósito com Deus... Que eu queria algo... Se Deus fizesse isso por mim... Eu ia agradecer muito... E eu... Eu já... Adorava a Deus... Ia pros cultos... Né... E aí... Só que nesse meio termo... Eu passando uma luta danada... Eu consegui... Fui fazer o teste numa outra empresa... E chegou naquela empresa... E eu não tinha experiência... Era com aqueles caminhões... Duas caixas... Traçados... Tal... Eu não tinha experiência... Mas... De 10... Eu passei no teste... Aí eu fui pro RH... Pra levar a documentação... Só que eu tinha feito um propósito com Deus... Pra uma outra situação... E aí... Quando eu cheguei lá no RH... Que ela me falou... O horário que tinha que trabalhar... Era um horário que... Impedia o meu propósito com Deus... Já parou pra pensar? Era um baita de um salário... Numa mineradora... Com plano de assistência de saúde... Tudo... Um baita de um salário... Mas quando ela me falou o horário... Eu falei... Não tem como ser outro horário... Ela falou... Não... Só esse... Falei... Moça... Não... Só esse... Eu sei que eu chorando ali na frente dela... Eu falei... Eu preciso muito do trabalho... Eu necessito do trabalho... Mas eu tenho um propósito com Deus... E eu não posso aceitar... Ela falou... Ninguém nunca recusou isso... Ninguém nunca recusou um trabalho aqui... Eu falei... Eu tô recusando... Não porque eu não queira... Eu preciso muito... Eu tenho um propósito com Deus... E eu não posso quebrar esse propósito com Deus... Eu recusei... Voltei pra casa... A Rebeca era muito pequenininha... Contei pra Nana... Tudo que a gente tava passando... Uma luta tremenda... Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida... Porque o propósito que eu fiz com Deus... Se cumpriu... E transformou a nossa vida... Essas coisas... Deus não tira nada da gente... Pra não dar algo melhor... Que legal... Que legal... Ele melhora em tudo... Independente do que acontece... A gente tem que ser grato em tudo... Porque tudo é propósito de Deus... Nilton meu irmão... Seguidor do canal... Youtube Ivan Borgat... Você também tem um canal... Tem... Qual que é? É... Newton... Tem que olhar? Newton Correia... Dia a dia... É isso mesmo... Newton Correia... Dia a dia... É... Coisa do dia a dia... O que você posta lá? Ah... Eu posto... Essas coisas... Da rua assim... Que eu gosto... É... E... Uma coisa que eu quero muito... É igual... Eu admiro ser demais... Entendeu? Ajudar os outros... O mundo... Precisa de... Pessoas igual você... Entendeu? Mais pessoas... Entendeu? Então se eu puder fazer... Não que seja muito... Um cadinho... Nem... Para te ajudar... Ou para... Ajudar mais pessoas... É esse que é o propósito meu aqui na Terra... Eu agradeço tudo que eu tenho até hoje... Faça isso... E... Faça o bem sem ver a quem... É... Que a recompensa vem... Pode ter certeza... Eu quero... Olha que legal que eu falei aqui... Faça o bem sem ver a quem... Que a recompensa vem... Olha... Faça o bem... Sem ver a quem... Que a recompensa vem... Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se eu fosse olhar... Por detrás das pessoas que eu ajudo... Eu não ajudaria... Mas por que, Eva Borgatti? Se eu for olhar para... Para a situação em volta deles... Eu não ajudaria... Por quê? Ah, mas aquele irmão pode ajudar... Ah, mas aquela pessoa pode ajudar... Isso não existe... A gente tem que ajudar... Aquele ser humano... Aquela pessoa... Independente... Independente... Ele pode ter alguém na família que seja milionário... Mas não é ele que é o milionário... É alguém da família... E esse alguém da família... Muitas das vezes não faz por ele... É... Concorda comigo? Não sei doido... Concorda comigo? Então eu já ouvi muitas vezes alguém chegar para mim e falar assim... Ah, mas você ajudou aquela pessoa... Mas ele tem um parente que tinha condições de ajudar... Tinha, mas não fez... Ele ia morrer na miséria... E o parente não faz... Então o nosso trabalho é fazer... Fazer o bem... Sem criticar a família... Sem fazer nada disso... É só fazer o bem... E depois mostrar para a própria família... Que aquela pessoa merecia ser ajudada... E depois através disso... Unir famílias como a gente tem feito... Faça o bem, meu irmão... Você vai chegar longe... Seu exemplo... Quero agradecer... Quero agradecer você... Obrigado... Você está aqui... Por ser o seguidor do nosso canal... Por contar um pouco da história da sua vida... Por chorar... Lembrando da mamãe... Por abrir as portas da casa onde vocês viveram... Onde vocês cresceram... Que Deus te abençoe grandiosamente... Amém... Senhor Tarsílio... Muito obrigado também... Viu... Muito obrigado... Pelo senhor ter tirado o tempo do senhor... Para bater esse papo com a gente... Vem cá menininhos... Vem cá... Vem cá Luiz... Vem cá sim... Luiz Otávio... Vem cá... Vem cá... Vamos encerrar todos juntos aqui... Porque vocês são exemplos... Tá... Obrigado Tarsílio... Olha... Vem cá... Hoje eu vou chutar... Deixa eu falar uma coisa para você... Você é mais que especial... Tá bom... Tá... Obrigado... Eu amei ter te conhecido... Tá bom... Meu amor... Espero em Deus que você chegue longe... E que você continue sendo esse menino abençoado que você é... E você... Que você alcance todos os seus objetivos... Você tem um pai maravilhoso... Né... Às vezes... A vida segue outros rumos... Pai é pai... Sempre... Será pai... Continue sempre honrando seu pai... Né... Sendo esse menino que você é... E Deus vai te honrar muito também... Tá bom... Deus te abençoe... Viu meu amor... Vamos ficar com Deus... Com Deus... Ficou com Deus... Tchau... Ana... Vem cá... Segurei... Vem cá... Não é todo mundo junto... Ana Borjati... Vem cá... Tadinha... Cansada... Tadinha... Ele me ama... Vocês estão... Claro que eu amo... Você eu amo... É lógico que eu amo... Você tem dúvida disso... Tadinha... Cansada... Hoje de tarde... Eu fui tirar o cochilo... Na casa da Eni... Aí eu corri... Não corri Nilton... Aí fui escondidinha... Ainda na volta... Enquanto ele não me via... Fui correr... Dormi lá dentro da caminhonete... Ainda falei para o Nilton... Nilton... Não conta onde eu estou... Senão ele vai atrás... Tadinha... Agora já anoiteceu... Mostra lá fora... Nós amanhecemos o dia... Chegamos tarde ontem... Fomos dormir quase uma hora da manhã... Hoje fizemos uma grande missão... Entregamos a cadeira de roda elétrica... Para o senhor Vivaldo... Não é isso? Que ficou muito feliz... Já contamos história... E agora vamos sair daqui... Porque a gente deu a palavra... Que vai lá onde? Em Santo Antônio... Em Santo Antônio... Conheceu o pai do Dante... Pai do Dante Silva... Que é fanzaço da gente... E disse que o sonho dele... É conhecer a gente... Ele consertou o Fiat Uno dele... Para ir em Barbacena... Ele nem imagina... Que a gente vai chegar na casa dele... Por coincidência... Estamos aqui perto dele... Tchau pessoal... E essa menina está de encrançada... Vai comigo... Dá tchau... Tchau pessoal... E o Giovanni... Que está ali atrás também... Que é o nosso pequeno príncipe... O Giovanni está lá... Tchau... Gostou né... Tchau gente...